Eu vou chamar aqui o meu amigo Eu sou fã dele também, rapaz Na realidade, todos que estão aqui eu sou fã Vou chamar meu amigo Gogó de Ouro Zé Cantão! Obrigado, gente! Obrigado! Chama, cheiro de menino! Queria ter vindo a de rei Pra ter você coberto quando eu desejar Dou meu cachelo de frente pro mar Quando eu amo você, você for só minha Dá palma da mão! Vai! 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 Bora, Vicente! Bora, Zé Cantão! Puxa o pão e só farei! Uhul! Todo mundo dançar! E só se você é do rei Só sendo assim eu faço e desfaço, falo o que quiser Eu sou o rei Quero você pra ser só minha, sempre serás minha rainha Isso eu sei Ordeno agora que escuta o que eu falo e que se curte ao meu amor Por quê? Eu sou o rei Não conto as horas pra te ver Saudade de você Quero provar o teu amor Tô precisando de você Saudade de você Saudade de você Eu sou o rei Eu sou o rei Eu sou o rei Eu sou o rei E só sendo assim eu faço e desfaço, falo o que quiser Eu sou o rei Eu sou o rei Eu sou o rei Quero você pra ser só minha, sempre serás minha rainha Isso eu sei Ordeno agora que escuta o que eu falo e que se curte ao meu amor Com duas horas pra te ver Saudade de você Quero provar do teu amor Tô precisando de você Saudade de te ver Quero provar do teu amor Queria ter vida de rei Pra ter você coberto o quanto eu desejo Te dou o meu castelo de frente pro mar Todo meu amor se você for só minha Queria ter vida de rei Pra ter você coberto o quanto eu desejo Te dou o meu castelo de frente pro mar E todo meu amor se você for só minha Queria ter vida de rei Pra ter você coberto o quanto eu desejo Te dou o meu castelo de frente pro mar Todo meu amor se você for só o dia Queria ter vida de rei Pra ter você por perto quando eu desejo Te dou o meu castelo de frente pro bar E todo meu amor se você for só o dia Queria ter vida de rei O nome dele é Vicente Nery Gaté O nome dele é Sérgio Nery Gaté Cadê o grito da guerra? Vai, 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 vai Queria ter vida de rei